Música Hey pessoal, eu sou o Renan e esse é o segundo vídeo de 5 curiosidades sobre o Cubo de Magma do Minecraft. Porém, antes de começar, eu só quero avisar que nós temos mais outros vídeos de curiosidades sobre o Minecraft. Caso vocês tenham interesse, nós vamos deixar os links na descrição. E agora sim já vai deixando o like, que o vídeo vai começar. A primeira curiosidade é que, assim como todos os mobs do Nether, o Cubo de Magma não sofre dano do fogo e nem da lava. Assim comprovando que esse mob tem habilidade de resistência ao fogo. E mais, mesmo sendo feito de lava, ele também não vai sofrer dano na água. Inclusive, ele é um belo nadador. A segunda curiosidade é algo bem interessante e é o seguinte, o Cubo de Magma é um dos poucos personagens que possuem armadura. Claro, ela não está visível, mas para mostrar que isso é verdade, nós podemos fazer um teste. Tanto o Slime como o Cubo de Magma tem a mesma quantidade de vida. No entanto, 3 golpes são suficientes para matar o Slime na sua maior versão. Já para matar o Cubo de Magma é preciso de 4 golpes, ou seja, um golpe a mais devido à armadura que ele possui. A terceira curiosidade é um ponto bastante curioso. E bem, muitos sabem que algumas criaturas do Minecraft possuem uma certa inteligência artificial, se assim podemos dizer. Isso faz com que mobs como esqueletos, zumbis, entre outros, evitem os perigos ao longo do mapa, como desviar de abismos, obstáculos e coisas do tipo. Entretanto, o Cubo de Magma não tem essa esperteza ou percepção. Sendo assim, ele normalmente não vai evitar os perigos ao longo do mapa, como cactos e buracos profundos na qual ele não possa sair. Dessa maneira, ele pode morrer ou realmente ficar preso. A quarta curiosidade é que existem teorias de que os Slimes possam ter feito ou sofrido algo para serem transformados e enviados para o Nether na forma de Cubo de Magma. Porém, não há comprovações sobre isso, mas existe uma lógica, já que o Cubo de Magma foi baseado no Slime. A quinta e última curiosidade é que, apesar de ser muito agressivo, o Wither não ataca todos os mobs do Nether. Porém, o Cubo de Magma parece ser o seu alvo preferido dessa dimensão, pois, uma vez invocado, o Wither vai perseguir todos os Cubos de Magma do Nether. É lógico que os Cubos de Nether nunca vão parar de surgir, e também o Wither nunca vai parar de caçá-los. E a consequência disso é que o Nether será, aos poucos, destruído, pois o ataque do Chefão Wither é lançar canhos explosivos, que onde bater vai causar um estrago considerável. Em pouco tempo, podem mudar quase que totalmente uma região. E esse foi o segundo vídeo de 5 curiosidades sobre o Cubo de Magma. Se você quer saber mais sobre a sua história, nós temos um vídeo bem legal que vamos deixar na descrição. E claro, se você souber mais algum detalhe sobre o Cubo de Magma, deixa nos comentários que em breve nós podemos fazer a parte 3. E é isso aí pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E lembrando que os links dos vídeos que eu citei, além de vários outros, estão na descrição. É muito importante que vocês assistam para que nós possamos continuar na produção de mais vídeos. E se você curtiu muito mesmo esse vídeo, mostre o nosso canal para os seus amigos. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!